O meu samba é você O meu samba é você Vai, vai meu samba O morro tu és a flor O morro que chora cantando No lamento de dor, meu senhor Vai, vai meu samba O morro tu és a flor É a flor, todo o que chora cantando, no lamento de dor, meu senhor, o meu saldo é você, o meu saldo é você. É a flor, todo o que chora cantando, no lamento de dor, meu senhor, o meu saldo é você.